Ó, bora, 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 André, eventaço, hein, eventaço, olha o bichão doido Eita, papai, eu fiquei sabendo que depois que a gente termina esse evento, a gente ganha uma skin, viu, que o boss foi eliminado Sério? Sério, sabia não? Então vambora, 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 vambora Vambora, 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 vai, uuuh Vambora, 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 ó Vambora, vambora, vambora Não pode jump, não pode jump, entendeu? É, sei, 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 sei Não pode, ó, o bicho já tá morrendo, André Ganhou o quê? Uma skin? Uma skin, né? É, ganha uma skin, skin do Kai, é o vampirão, tá ligado? Bora, 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 o vampirão do mal? Ó, só não morre pra ele, André Eita, ele já matou um, hein Caraca, velho E ó, e se morrer pro bicho, vai ter a opção de reviver, pô Sério? Aham, mas só quando aparece ali em cima, tá ligado, então, bicho? Ah, sei, 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 sei Só quando aparece que tá ali, bicho, mano Ah, aqui, 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 ó, bicho, aqui, ó Ah Vamos lá, acaba com ele Nossa Isso, acaba com ele Ah Só, só, tem que esperar todo um Tipo, quando você morre, tem que esperar o tempo pra você reviver, né? Se todo mundo morrer, não tem mais como É Tô dando muito dano nele Acabou minha bala Então, 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 corre Dá facada, dá facada Ai, socorro Ele me mordeu É... Ele me mordeu, André Morri Vou esperar o tempo de reviver Ah, velho É que você tem que tacar de longe, pô Eu sei, eu sei Vou esperar o tempo pra reviver Quanto tempo pra reviver? Não sei É só, até ligar aquele negócio slower Aí, ó, logo ficava rodando Aham Tipo, uma roleta Sei É até aparecer, revive, velho Aí tu vai Ah, entendi Mas se eu... Eu vou ganhar? Vai Sai daqui, meu brilho Sai! Ah, tá Ah, vai morrer Ah, sim Ele focou em mim, ó Ah, cara É doado Ó Demo também, gente Nós temos que esperar os caras Ah, agora a gente tem que esperar os caras Ah, mano, pior, né? Agora tem que esperar É, mano Então, tem que esperar Até vai ser reviver ali no... Ó, bicho aqui, ó Ó, bicho aqui Até vai ser reviver na roleta, velho Ó, bicho aqui Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar É isso, é isso, é isso É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó, bichão aqui Eu tô monitorando o bicho Tô monitorando o bicho O bicho vindo, o bicho vindo, moleque Nossa, pior que ele vai morrendo Vai aparecer nem reviver Nossa, velho Calma Armas ruins Vamos ver, vamos ver, vamos ver Armas ruins Caga, o cara pegou uma 12, velho E o cara morreu Nossa senhora Ih Já que já morreu uma galera, hein? Tem só três pessoas vivas Exatamente, velho Aí qualquer Aí se esse povo sobreviver Vai aparecer reviver qualquer hora Se liga, ó No jumps Nossa Nossa, duas pessoas vivas Nossa, velho Que Deus abençoe Ah, velho, uma pessoa viva Ai Perdemos Não, na verdade, duas Uma só Aí, duas Nossa, cara Mas se ele matar mais uma, lascou Revive agora Revive, 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 revive Isso E aí, viu? Bora, bora Vambora, vambora Vambora Entendeu a dinâmica, Rogério? Vamos, vamos Agora você tem que acabar com esse cara agora, velho Agora tem que acabar com esse cara Agora é nada Bora, 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 bora Bora Aqui, aqui Ó o bicho aqui Eu vou correr, vou correr Eu bicho o vídeo, eu bicho o vídeo, moleque Correr, vou correr, vou correr Cadê o bicho, cadê o bicho? Bora, bora, bora Cara de cima, cara de cima Cara aqui em cima, cara aqui em cima Cara aqui em cima Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Acabei Dei um tiro de Barret nele Dei um tiro de Barret Tiro de Barret? Eita Dois, 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 dois Tomou dois, tomou dois Nossa, nossa Slow, 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 slow Não dá pra correr, Ander Agora não dá pra correr Tá acabando a vida dele Aproveita, aproveita, aproveita Acaba com ele, ele tá bugado Tira, 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 tira Nossa, ele desbugou, desbugou, desbugou Desbugou Vai, 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 vai Aqui as forças armadas acabando com ele Vai, 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 vai Caraca É, pouca vira Pouca vira Minigun? Que isso, cara? Acaba com ele Caraca, a gente pegou um minigun aqui, velho Acabou agora Matamos ele, matamos ele Agora espera até pra acabar? É, agora espera até pra acabar E você vai Lá você inventar E vai ter a skin dele Ganhar um minigun aqui, velho Caraca, aí sim, ó Ah, vamos ver lá Ah, eu também ganhei XP, cara Vamos ver Ahn Cadê? Nossa, tem muito skin Ah, ganhei a skin dele aqui, ó Drácula Cara, da hora, né? Gostei do evento E você, o que você achou? Mano, eu achei muito top, velho Da hora, é isso E é melhor fazer em servidor público, né? Porque daí tem mais gente pra E evitar também você perder Exatamente E o evento vai, vai Ele vem várias vezes, entendeu? Então, é isso Então, valeu Falou E Tchau Tchau Falou